e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje amor hoje meu bem eu vou te levar para o quadro mais delicioso do canal eu já fiz um episódio e tá todo mundo perguntando você sabe qualquer não qualquer fora do desafio fora do desafio é aquele quadro eu vou deixar o episódio um aí que comi muitos danos deliciosos e hoje a gente vai um lugar muito especial comer uma comida mais deliciosa ainda eu e você vai ser um vídeo de dupla e a gente vai em um dos melhores lugares aqui da região já gostei ontem gostou vai ser um coco bambu que abriu alguns meses aqui no shopping gota de brasília eu fiz uma seleção de pratos para você que você vai ver sabe você vai adorar vai ter muito camarão é a dica de hoje ansiosa ansiosa partiu partiu então vamos lá fala galera bem vindo e agora tem mais um vídeo aqui no canal para vocês e dessa vez não é um desafio é o fora do desafio estamos no lugar muito especial estamos no coco bambu certo daí até um spoiler para vocês na pré-introdução viemos né comer bastante aqui gostar comer à vontade e assim não é pouca coisa não porque o prato principal eles falam que serve seis pessoas pedimos entradas prato principal e de sobremesa e para corbute se você não conhece aí na corbute vou deixar no e-card o canal dela ela posta vlogs para lá posta vlogs posta coisa de arte e tudo mais né receita 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 no canal dela muito bom então vamos começar esse vídeo mas antes se você não vai ficar não se inscreve aí e deixa o joinha segue lá nas redes sociais e bora que eu tô com o fundo é isso galera chegaram os pratos certo bonitos é com cheiro delicioso temos aqui na frente as brusquetas de tapioca essa é a primeira entrada pequenininhas singelas mas parecem bonitas queijo com alho e isso camarão é bom que tem dois de cada então a gente consegue provar sem briga aqui também temos o camarão com o alho por cima né eu não sei direito qual vai ser a textura como é que vai ser aqui eu tô muito curioso certo também tem dois um para cada bom que os dois comem alho os dois ficam com bacia de alho e esse aqui galera este é o prato principal este é o camarão coco brasil tem 18 camarões gigantescos empanado e com catupiry é um queijo requeijão não sei eu sei que é uma delícia a gente vai mostrar pra vocês eu já tô e é muito pesado ele é gigantesco porque além do camarão o camarão ainda tem um risoto aqui um arroz bastante arroz batata palha e a gente vai escrever tudo para vocês esse é o prato principal então ele vai vir daqui a pouco tem a farofa a farofa de bacon alho poró e é isso né que vamos comer junto com esse camarão coco brasil fora desafio episódio 2 versão um coco tipo bambu lá qual que você quer queijo coalho ou camarão 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 saúde é da dia de tapioca é uma gelinha por cima gelinha de pimenta o que eu acho incrível da de tapioca e a textura como ele é fofinho ele é crocante fofinho no meio de um contraste legal com camarão um top né cadê os outros 50 e por último a brusqueta de queijo coalho mas eu tô mastigando a desculpa a velocidade que é diferente detalhe que tem um monte de faca e garfo não a gente vai usar bastante daqui a pouco no camarão e esse aqui queijo coalho o que que é isso por cima será aí e para ser carne e carne de sol e nós são muito bom tá uma delícia mas eu gostei mais de camarão beleza terminou já deu para sujar o dente né este é o camarão com crosta de alho eu não sei o que esperar disso aqui alho e camarão são duas coisas que eu amo muito é realmente um camarão os camarões embaixo e um alho por cima o limãozinho não tá só um para poder comparar outras coisas e olha que chegou aqui galera chegou uma caipirinha quer provar agora ou depois de comer daqui a pouquinho vou deixar aqui do lado então vamos lá partiu a rocha cara que combinação perfeita um alhozinho crocante em cima a textura do camarão cara o gosto é muito bom temperadinho e parece uma farofinha só que de alho e o camarão é sensacional a textura o gosto e eu já quero experimentar onde que eu coloco o canudo o qual é tipo o sorvete não não é forte mas é tipo um sorvete de coco no meio não tem um sorvete de coco com coco ele tem gostinho de de leite no fundo coco né sorvete de coco aí esses aqui ó são os vinhos do coco bambu não vamos tomar dessa vez porque estamos na caipirinha mas levar para casa deixar ele aqui galera esse quadro é para você que sabe que sai na hora do almoço né muita gente assistir enquanto tá comendo junto com a gente e esse quadro aqui para vocês passarem vontade virem aqui experimentar então já deixa sugestões aí nos próximos lugares e aonde a gente tem que ir né pessoalmente se for algum lugar do Brasil inteiro fica fácil da gente ir lá e fazer esse quadro aqui chegou a hora quantos você acha que vai conseguir comer uns três uns três olha o tamanho disso aqui eu vou fazer o seguinte vou deixar você experimentar primeiro quero que você morda e mostra como é que de dentro faço um review sincero e gostou muito é porque tem tanto recheio né é super macio tem o crocante de fora mas na hora que você morre é bem macio dentro é muito cremoso é um queijo é tipo assim é um um requeijão não catupiry não sei mas é um queijo muito cremoso e ao mesmo tempo tem esse crocante por fora impressiona o tanto que é macio na hora que você morde ainda tem esse risoto então assim a gente tem que provar o prato completo vamos pegar alguns vai começar quatro hoje por minha conta pode pegar olha só tem mais camarão dentro do risoto olha que surpresa boa eu não gosto quando a gente vai num lugar assim algum restaurante tal que o prato é de camarão e vem só os pingadinhos é nossa não pode pode eu fiz o meu primeiro prato caramba você que gosta de arroz imagina que você deve ter gostado bastante arroz tá entre os top comida preferida junto com camarão vamos ver se farofa é boa crocante Zinha sem ser dura muito bom eu falei que ia comer quantos quatro quatro já foram quantos já foram dois porque também está comendo risoto agora né então é vai ter um só e aí e aí há mais um golinho aqui você muito top então bora lá né E aí Como é que tá a fome? Por mim já dá pra ir pra sobremesa. Dá pra ir pra ir pra sobremesa? Então, pô, daqui a pouquinho, peraí. Ó, mas eu falei que ia comer quatro, então vou comer mais um ainda. Última, hein? Vixi. Eu já comi 14. Bora fazer assim, então. A gente pede sobremesa, enquanto a sobremesa chega eu vou comendo. Consegue pedir? Uhum. Yes! Aí sim. Aproveitar que ela foi embora, aí eu faço esses negócios aqui. Oi. Oi. Minha barriga tá estufada. Tá grávida, ó o corbutinho chegando. A galera já fala assim ou tá com barriga, né? Quer mais um pouco? Imagina. Eu acho que nem uma vez na vida eu fiz um prato desse tamanho. Que bom. Imagino duas pessoas comendo assim, não tinha como não. Prejudiu demais, né? Uhum. Mas então, galera, pra quem me pergunta quanto que ele come normalmente, isso aí é mais ou menos o prato dele. Tá. Tô ansiosa pra falar sobremesa. O objetivo é ver quanto que eu consigo comendo e enxergar a sobremesa. Uhum. Falou que eu não aguentava mais. Então, ainda pensei como você pensa, eu realmente não aguentava. Satisfeito? Mais ou menos. Quase? Quase. Mas como tem sobremesa, e não é o objetivo desse quadro fazer desafio, isso aqui a gente vai levar, e a sobremesa agora, vamos esperar que um docinho agora vai ser muito bom. Eu quero dar aquela bebida ali. Então, o bom é que ela não acaba, né? Vai derretendo e derretendo. Nossa, o sorvete é muito gostoso. Muito obrigado. Está preparada? Nossa, demais. Bom, galera, depois desse banquete gigante de camarão, agora temos aqui as sobremesas que eu escolhi. Vai ter camarão na sobremesa. De repente a gente consegue ver alguma e pescar alguma no molho. Eu escolhi as mais diferentes que eu achei, né? Porque tem o cardápio aqui de sobremesa do coco bobo é muito extenso. Tem peixe gator, tem sorvete, tem tudo que a gente conhece. Eu peguei algumas que poderiam ser um pouco mais diferentes, que foi uma torta de limão deles, que eu escolhi um chocolate, né? Calda de chocolate, né? Já vi que tem uma cereja ali também. Quentinho, inclusive. A torta de limão com caldo de chocolate e aqui um suspiro e cereja. Tem o soufflé de goiaba, né? Que bonitão, ó, vieram dois, inclusive. Um creme inglês, que é a base de creme de leite. E torta de chocolate trufada, com um morangão aqui. Esse morango vai dar briga. Mas assim, se você fica com a cereja, fica o morango. Fechou? Não. Então tá, vamos lá. Você quer começar com qual? Vamos começar com esse. Suflet. Olha, o cara que tá quente. Nós já sabemos que é um bolinho quente. Nossa. Desmancha. Hum. Nossa. É, de goiaba mesmo. Top demais. Extremamente cremoso, suave, não é muito doce. O que é isso? Hum. Certeza que esse aqui vai ser meu preferido. Hum. Será? Muito bom. Muito bom mesmo. Surpreendente. Nem eu imaginei que fosse tão bom. Porque eu não sabia que era dessa textura. É tipo um... É tipo um creme, né? É um soufflé mesmo, né? Cara, eu vou guardar ele pra comer depois. Você pegou esse pedacinho de goiaba em cima? Top. Vou deixar pra comer por último. Por último? Você acha que vai ser o melhor? E agora? Limão ou chocolate? Limão? Vai, experimenta aí. Deixa eu ver. Parece uma torta... Bem macio pra cortar. Assim, tá vindo... Parece um sorvete? Parece. Só que ele tá vindo todo porque embaixo tem a parte... Tem tipo uma base, né? Aí tá mais difícil por conta dessa parte. Olha que top, que bonito. Eu fiquei esperando que fosse mais azedinho. É, bem doce. O limão ele não sobressai tanto, né? É. Mas, nossa, é muito gostoso. Realmente lembra um sorvete, uma torta de sorvete, assim, sabe? Ele é bem gelado, como se fosse um sorvete. E é legal que essa base aqui de biscoito, ela dá o toque na textura, né? Sim, com certeza. Fica crocantezão. De repente era isso que faltava. Ficou gostoso, mas acho que eu preferi sempre. Concordo. Porque o chocolate esconde mais ainda o limão, então. O chocolate é bom, mas assim... A torta de limão... Mas o que me chamou a atenção foi a textura. Tua cereja. Eba. Eu tô de cara com o tamanho dessa torta, velho. É gigantesca. Já vou tirar o meu morango aqui. Brincadeira. Quer ficar com ele? Tá, não. Não? É, briga tanto pra final das contas. É que eu quero ver se você vai me oferecer no final das contas. Acabei de oferecer. Uhum. Viu? Entendi. Você ganhou um ponto. Tá. Torta bonitona, gigante e é de chocolate. É muito boa. As bolinhas de cima dão a crocância. Eles gostam muito de brincar, acho, com a textura das coisas, sabe? Eles colocam uma coisa muito macia, uma coisa muito crocante. É muito boa. Muito boa. Mas o soufflé de goiaba é o campeão. É que assim, esse daqui é mais tradicionalzão, né? É bem pra quem adora chocolate mesmo, assim. Não quer sair do de sempre, né? Vai querer mais? Eu quero, mas não cabe. Não tem esse problema. Pior que depois eu fico em casa lá duas horas. Mô, tô passando mal. Bom, campeão do dia, soufflé de goiaba. Se vocês forem no cocumambu, recomendo demais. Melhor sobremesa. E aí, da entrada, qual que você gostou mais? O que tinha camarão ou o que tinha queijo quadro? Eu gostei muito da brusqueta com camarão. Mas aquele outro que era com alho crocante, eu achei, assim, que as brusquetas eram muito poucas. É realmente pra uma pessoa só. Já o outro, achei que foi bastante. Já o outro é maior mesmo. Tipo, um daria pra duas pessoas, assim. Eu pediria de entrada as brusquetas do que o do alho crocante. Os dois são muito bons. Mas eu acho que a brusqueta tem mais sabores e tem mais opções. Sim. Com certeza, do prato principal, o cardápio do cocumambu é gigante. Se você gosta de camarão e você quer camarão, o melhor é o camarão Brasil. Foi o que a gente comeu. Primeiro, porque ele é gigante. Você pode dividir com várias pessoas. Tem o camarão, tem o risoto. Então, ele é bem completo. E das sobremesas, o suflê. Definitivamente. Não tem nem discussão. É isso. Fechou? Satisfeita? Toca aí. Eu vou continuar aqui, terminando mesmo. Então é isso, galera. Esse foi o Fora do Desafio episódio 2. Coco bambu. Eu comi bastante. Muito menos que eu não desafio, mas vocês viram que deu pra fazer uma pilha gigante de camarão e coco Brasil. Estou muito satisfeito. Deu pra comer várias sobremesas também. E é isso aí. Comenta aí embaixo quais outros lugares vocês querem que a gente vá. Exatamente. Se gostou também desse vídeo, fala aí, dá o feedback. A gente tá aqui pra gente comer junto com vocês na hora do almoço. E é isso aí. Tá bom? Fechou? Fechou. Ivna Corbucci, siga lá as redes sociais da Ivna Corbucci. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Obrigada pelo convite. De nada. Então a gente se vê no próximo. Se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixa o joinha. Segue lá no Instagram. E... Valeu. 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 Valeu.